8, 9 e 9, parte estratégia e publicidade Bom dia galera do Face Bola na rede, primeira edição, chegando na área Fantasia, aqui você encontra uma infinidade de fantasias para crianças e adultos Com o melhor preço da região Ligue 98181-1609 9, 9123-0485 Rua da Faculdade, 292, primeiro andar, Ibicaraí Casa da Fantasia, alugue aqui, a sua dimensão Embaixo desse carro o céu Monte o mundo, parte, conta, terra e volta o céu Embaixo desse carro o céu Ó João, o fujão acabou, já tá feito, vai cantar com o dia não fez nada Mulher, procura aí o telefone da JK Distribuidora Seu gás acabou? Não se preocupe JK Distribuidora Liqui Gás Cumpre e pague no cartão 70 reais o gás Telefone para contato 3242-3313-98126-4780 9, 9, 8, 3, 6, 7, 8, 0, 6, JK Distribuidora de Gás e Água Mineral Venha conhecer o espaço mais aconchegante da região Sítio do Lomanto Um complexo de lazer perfeito Esperando por você No Sítio do Lomanto tem Tomoágua, piscina natural, música ao vivo E um cardápio diferenciado para você A mais saborosa galinha caipira Filé de tilápia empanada com batata e salada Pirarucu frito com salada e batata Bebidas diversas, tiragostos deliciosos Sítio do Lomanto Um complexo de lazer perfeito Esperando por você É logo ali Após o hospital A Vila do Lomanto Farmácia Estrela Onde você encontra remédios da Farmácia Popular Remédios gratuitos Basta se cadastrar levando seus documentos e a receita E você recebe o seu medicamento na hora Também com serviços correspondente bancário Bradesco Pagamentos de água, luz, telefone, boletos e cartões de crédito Recargas para celular de chip de qualquer operadora E completo sortimento de perfumaria Farmácia Estrela Calçadão da Guimarquia do número 28 Wim Bicaraí Fone 3242-1389 Farmácia Estrela Surpreenda-se com a qualidade da melhor internet da cidade Volta a internet Chegou a melhor planta barca para sua casa Planos a partir de 50 reais Após o provedor de internet traz para você Planos 7 megas 50 reais 10 megas 70 reais 13 megas 80 reais 15 megas 90 reais 5 megas Por 110 reais Vol, provedor de internet Solicite já a sua instalação Internet ilimitada Suporte técnico rápido Não necessita de lua telefônica Vol, provedor de internet Rua Castro Alves, número 27 Galeria Tropical No centro de Imicaraí WhatsApp 739-8122-5477 Telefone 739-9134-1989 Vol, provedor de internet 7 horas 7 horas 1 minuto Muito bom dia Torcedor Muito bom dia Ouvinte, internauta, telespectador da TV ABN Através do Facebook Olá Estamos chegando com mais um programa Bola na Rede O informativo mais completo do horário Recheado sempre, claro Você já sabe Com as melhores e mais importantes informações do dia Hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 Agora, 7 horas e 2 minutos Eu sou o ABN E estou chegando para ficar com você até as 8 Com o programa Bola na Rede O informativo mais completo do horário Recheado sempre, claro Você já sabe Com as melhores e mais importantes informações do dia No programa de hoje vamos destacar Tudo sobre a rodada de ontem da Copa do Brasil Tivemos surpresas, hein? Times grandes deixando a competição já na primeira fase E também a Copa Libertadores da América O Corinthians mais uma vez esbarrou no Guarani do Paraguai Você vai ficar sabendo tudo sobre o Fla-Flu Eletrizante de ontem O Fluminense por pouco não elimina o Flamengo E, claro, futebol amador em destaque Estamos aguardando aí a presença do Edenilson Gonçalves Presidente do Clube dos 40 Que vai estar falando sobre as divisões das equipes E algo mais sempre sobre o Clube dos 40 Não saia daí No dia, que vai estar falando sobre o Clube dos 40 Não saia daí Coloca que vai estar falando sobre o Clube dos 40 Não saia daí No dia, que vai estar falando sobre o Clube dos 40 Sou eu, feliz da vida, fazendo aquilo que gosto Para quem gosta daquilo que eu faço Aqui pela nossa Web Rádio ABN Localizada na rua Castro Alves, número 27 Galeria Tropical, sala de número 4 Programação da nossa Web Rádio De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã O Bola na Rede, primeira edição De 11h30 às 12h30 O Bola na Rede, segunda edição, na apresentação de Pedro Paulo Terça-feira, de 8h15 às 9h Palavra de Fé, apresentação do Durval Luz No sábado, de 9h às 11h Eu chego com o programa Manhã Abençoada E de 11h ao meio-dia, a gente apresenta O Crack Nunca Morre Nesse final de semana, nosso amigo Leco Será o entrevistado do final de semana No Crack Nunca Morre Aos domingos, de 9h ao meio-dia, chega ele O Edel Gonçalves, o garotinho esperto Com o programa Conectado Muito bem, você pode participar do nosso programa Através do site oficial www.webradioabn.com.br Lá no site tem um chat onde você deixa o seu recado E a gente colhe aqui Para poder jogar para o ar a sua informação Você também pode participar Através, pode ouvir através do nosso blog Superblogdoabn.blogspot.com Você ouve o nosso som E pode estar compartilhando também As informações aí Claro, através da nossa live aí no Facebook Adalto Brasileiro do Nascimento Hoje você pode deixar o seu comentário Ou no Facebook da nossa Web Rádio ABN Que é o ABN Web Lá você também pode deixar Os seus comentários, a sua informação E a gente vai estar trazendo aqui No nosso programa Se preferir, você pode mandar uma mensagem No WhatsApp de áudio, de texto Como você preferir No nosso WhatsApp 739-8100-2221 E você vai estar participando com a gente Do nosso programa Nota de utilidade pública Começou a campanha nacional de vacinação Contra o sarampo Primeira etapa para crianças e jovens De 5 a 19 anos de idade No período de 10 de fevereiro A 13 de março Serão vacinados crianças e jovens De 5 a 19 anos de idade O dia D será no dia 15 de fevereiro Procure o posto de saúde E não esqueça de levar o cartão de vacina Está aí, portanto É importante também levar o cartão do SUS Está certo? Estamos aqui em nome de Gremlis Lanche O melhor sanduba da praça Telefone para contato 8242-9949 Pizzaria, primeira opção Telefone para contato é o 3242-3900 Nosso amigo Tchul e equipe Agradece pela sua preferência Açúcar do Júnior Mercado da Carne Box 1 Aceitando encomenda de carnes para churrasco De segunda a sábado Telefone 81-600-0462 E Odonto Sua clínica odontológica Deixando o seu sorriso muito mais bonito Dr. Marcos Vinícius e equipe Também com a gente A farmácia do povo Do jeito que o povo gosta Se Deus é por nós Quem será contra nós? Café Artes O melhor café da cidade Ricardo e a Dilma Morim Agradecem pela sua preferência E farmácias Pires Tradição de mais de meio século Em Bicaraí Agora também com atendente farmacêutico Diretamente no balcão Ligue Max O seu provedor de internet Internet com fibra A primeira internet da cidade Agora também foi a primeira internet Com fibra ótica em nosso município Telefone 3242-2609-98167-3443 Avenida São Vicente de Paulo Número 153 No centro de Ibicaraí Ligue Max O seu provedor de internet 7 horas e 6 minutos Muito bem 7 horas e 6 minutos Como prometido Já está por aqui com a gente O Edenilson Gonçalves Representante aí O presidente do Clube dos 40 Que vai estar batendo um papo com a gente Bom dia, tenente Bom dia, Adalto Bom dia, ouvinte da ABN Web, Rádio ABN Estamos aqui mais uma vez Para passar a continuação Em relação ao Clube dos 40 de Bicaraí Tá certo Desde já, parabéns Pela atuação que vem tendo E pela coragem de estar colocando o clube mais uma vez nos eixos A gente sabe que o clube é um patrimônio da nossa cidade E muitas vezes, infelizmente, a coisa acabou saindo um pouco do controle Mas ainda bem, teve pessoas como você de coragem Para assumir esse BO Que na realidade é isso mesmo É um BO, um boletim de ocorrência em atividade Mas me parece que o senhor está tirando de letra Para começar, gostaria que o senhor fizesse aí A última vez que o senhor esteve no nosso programa A gente estava falando a respeito do bingo Do início da sua gestão Das coisas que você tinha em mente para fazer E agora, qual é a análise que você faz Depois de vencido esse primeiro ano Já no início desse segundo ano do seu mandato Nós pegamos o clube em uma situação bem difícil Com aquela área interditada Salda queimada A piscina estava fechada por falta de bomba, de material A água tinha sido cortada Não sei se o senhor falei Era muitos problemas E não tinha recurso para praticamente nada Se fosse um salário com salário atrasado FTS atrasado dois anos Salário de dois anos atrasado Aí nós fizemos o bingo com o intuito de Aquela área interditada E desinterditar E dar seguimento Porque se você está formando um clube Daquela estrutura Tem que ter um recurso Aí nós conseguimos fazer um bingo Graças a Deus Um bingo A cada uns 14 mil e poucos reais Foi o pontapé inicial Nós em 100 dias É abrindo a área interditada Que estava fechada há 4 anos Uma semana O banheiro lá estava sendo reformado Há dois anos Nós reformamos Botamos a exposição do sócio Um banheiro abrindo a piscina Tinha que subir para usar banheiro Porque embaixo não tinha banheiro E no inverno agora Do ano passado Nós aproveitamos E fechamos as piscinas para reforma Porque tinha um problema ali na Muito bem na torcida infantil Que quando as crianças saíram nadar ali Iam brincar Acabava se cortando Porque tinha muita cerâmica quebrada E falta de rejunte Nós fechamos tudo Conseguimos recuperar A parte estava estragada A planta da cerâmica estava estragada Rejuntamos toda a piscina Devemos uma reforma geral nas piscinas A Piscina deu um campeonato Muito bem organizado Graças a Deus Chegou ao final apenas com um double-O Mas acontece mesmo O futebol Chega no meio do ano A seleção municipal Muita ordem do saque Lá tem a base da seleção de Bicaraí O futebol todo de Bicaraí está Concentrado no C40 hoje Então a gente tem essa Está disposição também de doar Os jogadores Meio assim A contra agosto Porque o Brasil é nosso campeonato Mas a gente cede Fizemos aí no final No final ainda Fizemos uma festa Para os times Todos os sócios Hoje em dia Estavam lá Premiação No final do campeonato E esse ano agora Estamos buscando Fazer o outro bingo Para a gente reformar Um parquinho infantil E está abandonado Há muito tempo Então assim Está buscando aí Já consegui toda a premiação Os diretores já estão vendendo As cartelas É apenas 10 reais Uma cartela Rolou menor do que o anterior Porque o anterior A coisa estava mais crítica Agora já está melhor O clube ainda passa Por situações difíceis A gente pensa que Já está bom ou não está Nós temos ainda Muita dificuldade Porque no verão agora Acaba o campeonato O sócio Mesmo que abandona o clube Já fica lá O que eu estou Corre de piscina Eu estou até Pedindo aqui Aos associados Que o clube É uma segunda casa nossa A gente tem que manter Ele funcionando o ano todo E está funcionando o ano todo Está lá com piscina Com sauna Futebol Tem um barba lá Terças e quintas Tem funcional Para as mulheres à noite Tem aula de natação E se o sócio abraçar Com certeza Ficará bem melhor Se você paga Uma comissão de idade Em dias Vira-se Remigir todo para o clube Aqui melhora As nossas condições Está certo Eu lembro que Na última vez Que a gente esteve Conversando Você sinalizou Que o prejuízo O clube Só não tinha Ido a leilão ainda Porque o patrimônio Do clube Ainda era maior Do que a dívida Como é que está Essa situação Já deu para amortizar Alguma coisa Ainda há esse risco Hoje o risco É menor E nós estamos aguardando Até aparecer o refiz O contador está de olho Quando aparecer o refiz Com certeza Nós vamos entrar Nesse refiz Para financiar Essa dívida Com o INSS Em 10 Em 10, 30, 40 anos Pagando Porque não pode deixar de pagar Porque as pessoas Começam a fazer um compromisso E depois não continuam Com o compromisso E acaba voltando tudo de novo Então tem que ter Essa boa vontade Esse compromisso De fazer O acordo O refiz E pagar as parcelas Dentro das suas condições Porque nós já dissemos assim Vou pagar em 10 anos Não dá para pagar em 10 anos não Vou pagar em 30, 40 Como der para o clube Ele está ganhando aos poucos Pelo menos Pelo menos hoje é o seguinte O ser empreendedor do clube Estava inativo Hoje já está ativo Foi uma vitória Nós estamos com Licença do povo bombeiro O poeta não é o bombeiro Eles tem prazo Para ir lá Fazer a vistoria Enquanto isso Estamos já liberados Para funcionar Então o campanário de funcionamento Não fechou ainda Porque tem um problema Na hora de imprimir O documento O DAE Mas Estamos todos os indígenas Com extintores Saia de emergência Tudo programado O livro teve evento Lá no ano passado Que o governo esteve lá Para a liberação De palco Essas coisas Outras que é estrutura Diferenciada E não tem um problema Com relação ao bombeiro Graças a Deus Estamos trabalhando Sempre buscando A legalidade Sempre buscando A segurança do associado Na última gestão O Então o presidente Fagner Em uma das medidas De emergência dele Para tentar Equalizar A questão do gasto Ele colocou Mudou o horário De funcionamento Do clube Esse horário Permanece Foi alterado Voltou ao normal Como é que está funcionando Na sua gestão Eu acredito o seguinte O clube social Não pode Ter horário Especificado Para poder Estar aberto A vida Às 13h Às 18h O clube está aberto O dia todo Só na segunda-feira Que é fechado Para a foca dos funcionários Mas o clube é aberto Daí Seis da manhã Até as 22h Na semana E fim de semana Quando tem evento Vai até acabar o evento Não tem Prejuízo de um Para o sócio Está certo Nós temos ali Agora está acontecendo Aulas de dança Aulas de dança funcional Às terças-feiras Às 19h Às quartas-feiras Às 18h Um dia das mulheres Os homens ou amistos Não Pode misturar Não tem Por que Porque os homens Amistos não vão Mas tem muitas mulheres Participando E se os homens Tiveram interesse também Pode ir Que o professor Está lá Para a disposição Para passar a aula Para esse pessoal também Está certo Nós temos também A divulgação Como você falou Do bingo O bingo beneficente É dia 8 de março Às 10h No C40 Em prol Da ampliação E reforma Do parquinho infantil A cartela inteira Premiará uma novilha As quinas Tem prêmios De liquidificadores Ferros elétricos Ventiladores Cerveja Chuveiro elétrico Furadeiras E muito mais Cartela 10 reais Para o sócio Que esteja Quites O sócio não Quites Ou quem não Seja sócio Duas cartelas Para poder adentrar No clube As atrações musicais Ficarão por conta Do Jacso Souza O Samba Neles E o Quinho Lemos Pelo que você demonstrou O sucesso Do primeiro bingo Certamente esse também Deve trazer um bom respiro Para a entidade A intenção é essa Tem o tab Porque é muito difícil Como já foi falado anteriormente Mas Sempre tem que ter visão Buscando uma renda extra Para que a gente possa Melhorar a solução do clube Vale salientar também Que o ano passado Nós fizemos do vestiário Para arbitragem Coisa que ele Abicionava muito tempo Porque os atos Tentavam os jogos E não tinham lugar Para tomar banho Ou tomar banho Junto com os jogadores Deslocava Da área de univestia Para o banheiro Da piscina Tomar banho Hoje nós temos lá Um banheiro Um sanitário Um chuveiro O local Exclusivo Para arbitragem Exclusivo Para arbitragem Inclusive agora Estamos já Era para o ano passado Só que temos Têm dificuldade E já estamos Provenciando também Um armário Para que o Tato Coloque o seu material Acabou o jogo Com a gavetinha lá Tranque Para que o seu jogo Tranquilo Sem preocupação De extravio De material Nós temos também Comprou material novo Para arbitragem E extravou só a parte Do ano Já foi no final Do ano mesmo Que a gente Conseguiu comprar Comprou um uniforme Para o funcionário Do clube também E sem tudo Com recurso Praticamente próprio Porque O clube não está Sem recurso Esse recurso do clube A gente joga só Para a manutenção Do clube E essa da arbitragem E até o uniforme Para o funcionário Foi doação Porque os hábitos Se prontificaram Em aptar Sem receber nada Para o dinheiro Ser emitido Para comprar material É que a gente agradece Fazer uma vez Todo o quadro de arbitragem Do C40 Pela iniciativa Não só Eles doaram Essa arbitragem Dele As contas de arbitragem Para o uniforme Quanto também doaram A conta de arbitragem Para fazer O vestiário da arbitragem Então a gente agradece mesmo Sabe o benefício A intenção lá É aumentar o valor Da arbitragem Porque realmente é barato Mas o clube Ainda não está Em condições de fazer isso Mas futuramente Com certeza O clube Voltando a estar Em condições de se manter Porque hoje o clube Está se mantendo ainda Tem muita dificuldade Inclusive Aos associados Que não foram colocados Na portaria Houve um acréscimo De 5 reais Na mensalidade Aí 5 reais Tem mais de 8 anos Que o valor Mensalidade do clube É 70 reais E para a opção de fora Está 65 Então assim A gente colocou 85 75 Sem que Se a pessoa pagar No dia 5 de cada mês Ou numa data Agendada na secretaria Ela paga por 10 reais De desconto Ou seja É 85 Chega no dia 5 E paga a mensalidade Eu pago 75 Eu ganho 10 reais Se você agendou Para o dia 15 Eu só exemplo Dia 14 Posso colocar dia 15 Pode colocar dia 15 Só agendar na secretaria A dia 15 A pessoa vai lá E paga Ou seja, 75 Aí a partir do dia 16 Já é 85 É uma forma A gente arrecadar o dinheiro Nós temos Dívidas Que vencem nessas datas Dia 5 de antes É quando chegar A conta de luz A conta de água E outros É Essas contas Não esperam Não esperam Se a gente não pagar Na data Tem multa E a gente fica Prejudicado Inclusive na gestão anterior Nós tínhamos Duas contas de luz Uma empurrando a outra Sem que estava pagando Com multa Então isso a gente já também Zerou isso aí Pagar em dia Graças a Deus Foi a meta também da gente Fizemos alguns acordos Somos cumprindo Todos os nossos acordos Que é Como eu falei A gente não pode Acertar uma coisa Sem ter a certeza Que vai conseguir fazer Colocar o chapéu Onde o braço Alcança Com certeza Mas como é que tem funcionado A questão da evasão A gente sabia que muita gente Tinha abandonado Deixado o clube Não só esse pessoal Que se afasta Quando termina o campeonato Mas muitos associados Que tinham deixado Como é que tem funcionado Tem voltado muita gente A quantidade de sócios Hoje Participantes Só 100 dias Dá para tocar o clube É Quando começa o campeonato O povo volta a pagar A gente tem aquele respiro O pessoal já sabe Já que De três e meio do mês Final de dezembro Janeiro e fevereiro É meio apertado A partir de março Quando o campeonato Começar a funcionar Aí o que acontece O dinheiro retorna Nós pagamos todos Atrasados E seguimos em frente A gente queria que Não fosse assim Queria que Final do ano Tomamos o contato Para a nossa mensalidade Mesmo Que o clube já acabe Não tenha o campeonato Mas paga mensalidade em dias Que aí Evita até a multa Porque não vai haver um acordo Os acordos foram feitos Porque o clube estava Em fato deficitário Na gestão anterior E estava praticamente fechado Então a gente não tinha por que Cobrar do sócio Se não estava dando Nada para o sócio Mas hoje não Nós temos lá O clube está funcionando Inclusive tem a sala Às quartas e quintas-feiras Quarta para a mulher E quinta para os homens Que basta ter um grupo Porque não tem grupo Para abrir a sala Não tem como abrir a sala Para uma pessoa ou duas Então um grupo de no mínimo Dez pessoas Para que a sala não seja aberta É o alto custo Nas quartas e nas quintas Para atender ao associado Tá certo então Vamos lá Vamos voltar ao futebol A temporada 2020 Batendo na porta aí Como é que está Essa movimentação A gente estava divulgando aqui As datas das divisões Das equipes E ontem estava marcada A categoria Novos Aconteceu Como é que está Esse empenho Vai acontecer hoje A categoria Master Ontem infelizmente Nós já tínhamos Cinco times Para dividir E nós estamos viáveis Porque uma competição Longa Como é A competição do T40 Cinco times Ficariam seis Com o Com o Dome Então a gente Vai dar um tempo aí Vai dar um tempo aí Vai ser Como todos os dias Retratando de time E remarcando A divisão dos novos Para o dia 18 Para ver se surge Pelo menos mais um Ou dois times Para poder dividir Porque não existe Um campeonato longo De cinco Seis times No mínimo sete times Para poder fazer aquela competição E que fique um de fora Na fase Alinatória Para poder estar Que ele enfra No campeonato Mas hoje acontece Com certeza A divisão do Master Está tudo certinho já Nós estamos com Em média de sete times Na sexta-feira Amanhã Com o Dividir O Cinquentão Esse ano agora Temos um recorde De times Que o Dado foram sete A princípio Estamos com nove Aqui para disputar O Campeonato do Cinquentão Em 2020 Então a gente Acredita que vai dar Um bom campeonato Esse ano Nós Acompanhamos Algum pouco Algum tempo A história do C40 E a gente sempre vê Que há muita reclamação Por parte do sócio Mas na maioria das vezes Também o sócio Às vezes deixa a desejar Tem gente que Vamos supor A questão do valor Cinco reais Aí o cara reclama Está certo Porque é caro Vai ficar caro e tal Mas às vezes O cara não valoriza O que o clube oferece Então o clube se torna caro Porque eu só pago Para jogar bola Mas o associado Ao entrar no clube Ele tem que entender Que ele mesmo Não usando a piscina A piscina tem um custo Ele mesmo não usando a sauna A sauna tem um custo E a mensalidade dele Não está direcionada Única e exclusivamente Ao futebol Então é preciso entender isso Como é que tem funcionado Esse diálogo Sempre quando há aumento As pessoas esquecem O tempo que ficou Sem o aumento E bombardeia aquele presidente Que está trazendo aumento Certamente você está enfrentando Vai enfrentar também Essa dificuldade Principalmente A pessoal do futebol Que questiona Como é que tem funcionado isso E a questão dos sócios Atleta Que houve em outros anos Vai também haver esse ano Não O sócio atleta É uma coisa que É uma coisa Formada por E a chave anteriores Que era nem a coisa Do título visitante Era título visitante Era sócio atleta Não era sócio atleta Era título visitante Que não tinha custo nenhum Não existe Uma pessoa entrar no clube Dos 40 Sem comprar um título Entendeu? Pelo menos tem uma coisa Para ele perder Caso ele venha Aprontar no clube Alguma disciplina Tem como a gente puni-lo Ele perdendo o título Ou ele se puni-lo Por uma advertência Ou suspensão Pense aí O cara que não é sócio Do clube Só sócio atleta Aí vai lá Apronta Desacata alguém Faz algum arco Dentro do clube Ele não tem como punir Porque o cara não é sócio Não é sócio E lá sim É só para sócio Muitas pessoas Me procuram Paga para pagar Para usar o clube Não Não paga O clube é só para sócio Não tem uns lei-use É só para sócio Para a gente manter o clube mesmo Essa é a intenção E com relação A alvo de imensalidade Na verdade Hoje O alvo de imensalidade do clube Deve estar em torno De 120 reais Pelo estatuto É 120 reais Mas a gente não Sabe que as continuidades De hoje Está difícil Se botar Para 70 Para 90 reais Hoje Já ia ser a mais Então assim Foi uma dosagem Menor De 5 reais Porque também sabemos Que se botar para 100 O povo vai Achar ruim E vai até Evitar de ir no clube Então a gente faz assim 5 reais a mais só Durante esses 8 anos Não tem como aumento de 1 5 reais É um valor simbólico Não vai doer tanto assim No bolso das pessoas E a gente impula Que as pessoas Acreditam na gente Nós não trabalham lá Em prol deles Não tem porquê Hoje está vendo lá Que o dia Está entrando Está sendo investido Todo para o clube Está certo O aval Que você faz Do último campeonato Certamente positivo A questão Das equipes Que vai dividir hoje O pessoal Tradicional Os clubes mais tradicionais Mantém a sua equipe NASA Trairagem Ou estão surgindo Equipes novas O NASA Vai ser dividido No cinquentão Esse ano Estrear na categoria É E nós temos O Celetoc Trairagem Que foi campeão Do ano passado Temos O princípio Pode serra Tem uma avalidade Muito forte Esse ano Que no cinquentão Está muito forte Pessoas que estão subindo Claudinho Claudinho vai estrear Vai estrear Vai estrear Para avalidade Para fazer um set Com ele lá Que querem subir Isso a gente Não vai liberar Porque não tem idade Ainda adequada Mas como Vai ser um benefício Para a gente Porque vai ter uma equipe A mais E a gente cedeu Que eles entrem No cinquentão Na categoria Cinquentão Com um time Tipo Rabutá Mas Rabutá Lá sempre chega E ganha nas finais Rabutá e nos clubes Sempre tem um diferencial É o clube Está subindo É diferente Está certo Então a divisão Dos novos De copo dia 18 E a divisão Dos máster Acontece hoje E já temos aí Sete equipes Confirmadas Sete equipes Está certo A divisão dos cinquentão Você falou A expectativa De recorde De participação Realmente vem sendo Um dos melhores campeonatos A princípio ali Quando foi criado Eu lembro que Muita gente torceu o nariz E tal Mas hoje a gente A procura A procura realmente Pelo cinquentão Tem sido excelente Os dias de jogos Nós vimos que o ano passado Houve um intercalo Tivemos jogos Cinquentão na sexta Tivemos jogos Cinquentão no domingo Como é que vai funcionar Esses dias de jogos Nessa temporada Esse ano Graças a Deus Nós No ano passado Conseguimos colocar O nome das leis No campo oficial Vamos ter jogos Também dos novos E do máster A noite Então vai ter Sempre um jogo Cinquentão Um jogo Ou dos novos Ou do máster Na sexta Feira a noite Movimentando Movimentando Inclusive assim Jogo da diada A gente pode colocar Até passado A noite também Que é uma Tata bem melhor Não é como a gente queria Não Mas está muito boa Mesmo Quem joga lá sabe Ficou em torno De quanto O investimento No campo Da iluminação Ficou em torno De 7.500 reais Esse dinheiro Foi todo conseguido Através do livro De ouro Que eu fui para a rua Corri atrás Conseguimos E o complemento Do dinheiro que faltou Quem pagou Foi o esporte Porque o clube Não tinha condições De bancar Para ter ideia O ano passado Nós arrecadamos O fotógrafo Do livro do esporte Do meu tesoureiro Já Para ele fazer Para a gente divulgar Nós arrecadamos 15 mil e poucos reais Com esporte Transferências Cartões E poli-atleta Esse dinheiro Nós compramos 80 cadeiras Para as piscinas Compramos uma bomba Para a piscina Compramos um sombreiro Novo para a piscina Então assim O dinheiro está todo Revestido Para o clube E no final do ano Nós temos aquela festa Ainda com uma festa menor Porque a gente não podia Fazer uma festa grande Estando com dificuldade Mas temos uma festa menor Com algumas bandas Que foram doadas Para a gente A gente buscou Mesmo assim mesmo Fazer uma coisa assim Bem Enxuta Para atender ao sócio E também não prejudicar muito Com a receita Está certo O Matias Ferreira Lá de São Paulo Sempre participando com a gente Bom dia meu amigo Um ótimo e maravilhoso dia Para você e todos Da rádio Todos os meus amigos De São Paulo E principalmente De Bicaraí O grande Matias Bicaraíense Está por lá Mas sempre participa Com a gente A questão de estrutura A gente via ali Sempre o clube Muito procurado Para festas e tal Hoje o clube está Em condições De receber essas festas Porque é uma renda extra Que entra para o clube também Com certeza Vocês ainda se põem O Fusco Tivemos na festa O ano entrou E outros eventos lá Tudo No parâmetro Liberado pelo Corpo Bombeiro Com estrutura montada Alvará tudo em dias Graças a Deus Isso aí é uma coisa Que a gente prega bem Porque a gente sabe Que não pode Um local daquele Para eventos E ter uma liberação Do Corpo Bombeiro Está certo Referente ao futsal A gente sabe Que tem uma quadra lá Acabou ficando em desuso Usado muitas vezes Na área de eventos Há projetos Há expectativa Há planos De reativar o futsal No clube Rapaz Uma eventos minha Deixar o clube Lá para essa Quadra Poliesportiva Eu quero Deixar lá Sair do clube Está aí Uma quadra poliesportiva Com basquete Com vôlei Com futsal Até porque Pode trazer Novos sócios Nós temos em Micaraí O vôlei é forte Nós temos o basquete É forte O futsal Inclusive já foi campeão Adicional E o clube Tendo a oferecer Também É um atrativo a mais Como é que tem funcionado É questão da quadra de areia A gente vê que houve Uma estrutura Uma cerca montada ali Como é que tem funcionado Ali foi feito Para o futebol Na época do clube Tinha muitos gatos Ali Muito gato E aí ficava Defeclando na areia Tem que fechar ali Para dar uma maior segurão Se está dando problema Nos jogadores A velha micose A velha micose E aí está se fechando Ali com tela Agora vem para botar Um portão Na entrada Eu botei já Duas vírgues já Um portão Fechar Certinho Para atender O associado Tá certo Quem quiser manter Contato com o clube Já tem um telefone Para contato Ainda não tem Um telefone para contato Porque Sempre ligam para mim Ou para a secretária Mas vamos botar Uma boa ideia Você deu agora Uma ideia Um telefone para o clube Pessoal sempre tem Cobra Eu queria Eu queria Eu queria Eu queria Vou dar aqui O ensejo E informar Os associados Nós estamos Com o projeto De iluminação Do energia solar Do Clube dos 40 O projeto já foi Aprovado pelos diretores Já está tudo Teste Já Estamos dependendo Da organização bancária Para poder liberar Esse investimento No clube O caso seria Adquirir as placas Para que a energia Utilizada no clube Seja essa energia solar Já fizemos contato Com duas empresas Fizeram o orçamento Para a gente Nós Fizemos reunião Com todos os diretores Foi aprovado Vai ser feito Com certeza Como eu falei anteriormente Depende Da organização bancária Porque é um investimento De 98 mil reais Sendo que o clube Vai pagar 36 parcelas De 2.700 reais E Que é o valor Da conta de luz Então assim Vai pagar uma coisa Que há 3 anos depois Vai ser nosso É um investimento É um investimento Aí 3 anos depois Vai estar com a conta De 100 reais Então assim Você vai ganhar aí Depois dos 3 anos 2.700 reais Para investir no clube Eu lembro O que o Otávio fez Quando ele colocou Aquelas bicas lá E tal Tinha gente falando mal Não sei o que E o clube tinha um gasto Abusivo com água Né Essa situação Hoje já foi normalizada Nós temos o poço Temos o tanque Que aproveita a água da chuva É Na nossa conta hoje Só não é mínima A partir de agora Vai ser mínima já Porque fizemos um acordo Na Com a gestão Porque estava com a água cortada Deve que se atrasar E dividimos em 10 vezes O prejuízo Né Aí Para sempre 136 reais Com o pagamento Da tarde de anendo Então a partir de Agora de janeiro Já veio a conta menor 30 e poucos reais Nós tínhamos um poço lá O poço até de ano Foi feito por Otávio Parabéns para a gente Para o Otávio Que na época Muita gente Não era favor Criticado Trabalhos no Clube dos 40 E associação de Associação de moradores Mais confirmado Mais confirmado Confirmado 19 horas 19 horas Amanhã dia 14 A categoria 50 Então também confirmado O número de equipe doquei Como vai funcionar Essas divisões A gente sabe Tem que ter aquele embrólio Vai dividir com 2 Com 3 Com 4 Já vem formado Como é que funciona Todo ano a gente sabe Sempre algo mais São 2 Duas pessoas Que vão assinar Pode ser Um ou outro Está subindo esse ano E um já é do 4 E Divide no Alvo Perdo Dominozinho Pega a pedra maior Vai fazer o time Vai ter aquelas Aquelas condições Que na maioria das vezes As equipes entram em acordo De troca de jogador Cair nesse time Não quero jogar Como é que está O preparativo para esse ano Se for na hora Da divisão lá Como um acordo Na hora da divisão Na fragrância da divisão Para trocar aqui O jogador Não tem problema De onde fazer isso aí Mas A partir da divisão O jogador que esquece Do time Tem que pagar A taxa de 400 reais É esse dinheiro Que vai ser investido Depois para o clube Até porque É um clube social A maioria das vezes A gente vê Não só joga No tal time Quando o camarada Entra numa sociedade Num clube social Ele tem que saber Que é para se socializar A partir do momento Que você só joga Na equipe Aí vira um campeonato Municipal Ou qualquer outra coisa Então está correto Hoje a partir das 19 horas Categoria Master Amanhã a partir das 19 horas Categoria 5 então E o infantil Dias 15 no sábado A partir das 14h30 O infantil vai estar entregue A Roberto A Betinho Como é que funciona? A Roberto A Roberto que ficou ano passado Tive um ótimo trabalho Lá Até do infantil Esse ano aumenta na mão dele A gente está dando um propósito Mas ele fica à frente Do infantil Tá certo Para a galera que está querendo Participar das atividades Como é que tem funcionado Os dias de Bárbara? Nós temos Bárbara lá Nas terças e nas quintas A partir das 16h Para Master e 50h O ano dos novos É 4h e 6h Só que não tem Geralmente foi assim Mas está lá de posição também Caso algum sócio Dos novos Queira Frega o Bárbara lá A gente vai dar bola Vai dar rei Vai dar o campo marcado Para quem tem o bárbara Que é 4h e 6h Para os novos Futebol feminino Está tendo alguma Aferta? Tem a esposa de Rogério Que é nosso Porteiro lá Abriu para o Rogério Um gigante E mesmo nós Tendo baixando também Aquela rigorosidade Na portaria Que tem que ser assim Eu falo para eles O dinheiro passa Na portaria Se o cara Não estiver em dias E entrar Não tem como pagar O seu salário Então ele está Tendo bem burroso Não ele como também Zé Popô Que são dois Porteiros lá Que estão fazendo trabalho Chegou para somar Zé Popô Isso Ajudar bastante Então assim Nós temos a esposa dele Igual Que tem um time feminino A gente sempre fala Marca de amistoso Com a abertura De um jogo Do campeonato Que a gente vai dar Todos os postos Como eles Sempre ela pede Lá para a gente Lá A gente bota de traje Marca campo Dar a rede Dar a bola A gente se incentiva Porque É carente realmente O clube De evento Para mulheres Exato Mas assim Deve ter Alguma mulher Lá Agora mesmo Nós estamos com A diretora Que é mulher No grupo Não tinha anterior É Ana Que trabalha Na caixa econômica A filha de alveio A partir de Agora entrou Já tivemos Eu lembro Que já tivemos Ali a menina Filha de cachaçinha Isso Por mim A menina Achou também Com de dois esportes É guinha É guinha Isso Muito boa Mas agora certinho A gente corria atrás Gostava do esporte Então assim A gente não tem que Dismitificar essa coisa Que futebol é só para homens É É igual para a mulher também A mulher não entra assim Com algum receio Mas tem por que não É Para fechar A gente sempre sabe que Nem tudo são flores É Uma Uma parte do clube Que era sempre muito criticada Era a questão da sindicância É Algumas vezes É A reclamação de passar A mão pela cabeça Neste E ser mais rigoroso Naquele Quem faz parte da sindicância Como é que tem funcionado Tem diminuído As questões De Indisciplina É O ano passado Tivemos Algumas disciplinas Mas foi Punida Passou dia A sindicância Lá João Henrique O salário do João Henrique Que era muito centrado Ele Não só Busca punido Também é educar Tem Por menos um barro lá Do barro Do Cinquentão Master E Um atleta Se Entendeu Com outro Então Ele não Puniu Ele foi lá Um dia Do bar Chamou os dois Que teve o problema É Fizeram Vamos pedir desculpas Não Fardado Da Indicância Que é um Social Buscando Associado Buscou Diálogo Isso Eles entenderam Pediu desculpas O rapaz tinha quebrado o cartão Acontece Futebol É Vibrante mesmo É o Porto Bretão Quem quer ganhar Sangue Ferva Marca uma coisa Você não gosta Acontece Você esquenta a cabeça mesmo Aí Fui lá Com o cartão Devolveu Pegou nas mãos Ficaram amigos Não teve nem punição Só essa parte educativa mesmo E também Tivemos também Algumas punições No ano passado Suspensões O campeonato A gente preza Para que não haja Violência Nem disciplina O ano passado O esporte Cuniu muitos jogadores Inclusive com a eliminação De Na fase de cinco jogadores Que brigaram em campo Nós entramos briga O futebol Graças a Deus Nunca mais tivemos agressão A ato Não Até porque as medidas Foram duras Isso E não tem Ago assim De ABC Os sócios Que fizer isso Já sabem Que vai ser punido Como parte Até questionaram Porque o O time que eu jogo O Juana Se envolvou Uma confusão Aí ficaram pensando Que porque Eu sou preto do clube Estou no time Do Juana Ia ter benefício Não tem benefício Aí é claro Todo mundo Brigou em campo É entrar no campeonato Inclusive até eu Presidente Se um acabo lá Deu uma deixar Com certeza Perder a cabeça Sou um pouco nervoso Às vezes também E como ele Eu vou saber Que estou eu mesmo Automaticamente E ele dá no campeonato É até pra moralizar A situação né Então tá aí A gente só tem A agradecer ao Denilson Gonçalves Hoje à noite Fazer um esforço Pra gente estar lá Acompanhando E trazendo também As divulgações A nossa web rádio Vai estar sempre à disposição Nessa parceria É O espaço está sempre Aberto Quando precisar Não precisa marcar É só chegar Vai ter voz Pra falar E sucesso aí Nessa temporada De 2020 Do C40 Obrigado Obrigado Todo mundo Da web rádio ABN Agradecer aqui Mais uma vez A você Adalto Que está fazendo Um grande trabalho Aqui na cidade É difícil A gente sabe que é difícil Mas quando a gente quer Com vontade de meia Como você falou É um sonho Que foi realidade Mas se você não tivesse Lutado Esse sonho Não teria falado Realidade não Peixe Tá aí parabéns Tá certo E a gente vai estar lá Transmitindo as aberturas Do campeonato C40 2020 Data prevista Dia 13 de março A abertura do 50 E provavelmente Um jogo novo No jogo mágico Onde fica aí Na divisão Ouvi falar aí Nas entrelinhas Que poderemos ter Um tetracampeão Disputando lá No campeonato Do 50 Esse ano Ó Pra gente Seria um Um grande Prazer Uma grande honra Ter O grande Aldair O tetracampeão Mundial Jogando no clube dos 40 Inclusive O clube É Poderia passar pra ele No título penemétrico Porque é uma pessoa É nome mundial Certeza E no dia que ele for lá Certeza Vamos abrir o clube Pra que outras pessoas Sejam sócios Ouçam fomentar também no dia A gente vai comer Uma taxa mínima lá Pra que o clube Esteja cheio nesse dia Tá certo Então sucesso aí Pro campeonato 2020 Você vai acompanhar Tudo com a gente aqui A gente vai estar trazendo Sempre as informações Agradecer A Denilson Gonçalves E a gente vai Num bloco comercial Voltando na sequência Pra falar do futebol Pelo Brasil E pelo mundo Destacando também A seleção De Micaraí Que já está treinando Para a Copa Intervalle Valeu peixe Valeu peixe Valeu Vamos contar Lá Um sonho Verdadeiramente Virava realidade Nascia A Web Rádio Se tiver alguma coisa Para gravar Para divulgar Pode mandar Que a gente clara Logutora e blogueiro esportivo Resolveu acreditar Em um novo projeto E criou A Dremeira Web Rádio Com programação musical 100% Evangélica e esportiva Do Sul da Bahia O projeto nasceu O sonho virou realidade E hoje a rádio é sucesso De audiência Com seu estúdio Localizado na rua Castro Alves Número 27 Na Sola 4 No prédio da Galeria Tropical No centro de Ibecaraí A rádio conta Com grandes profissionais Que fazem uma Diversificada programação Além de parceiros E clientes Que acreditaram Nesse projeto Ousado e futurista Parabéns Web Rádio Abenine Três anos Levando música Entretenimento E esporte Para você ouvinte Sete horas E quarenta e um minutos Sou eu Feliz da vida Fazendo aquilo que gosto Para quem gosta Daquilo que faço Aqui pela nossa Web Rádio Abenine O sonho que virou realidade Depois da participação Do Adenilson Gonçalves Presidente do Clube dos Quarenta Trazendo todas as informações Você vai acompanhar com a gente Agora os destaques Do programa de hoje Claro Tem tempo para informação E a gente vai Sem perda de tempo Trazer as informações Para você Tivemos jogos ontem Pela Copa do Brasil A equipe do Gama Ficou no empate De 3 a 3 Com o Brasil de Pelotas O Brasil de Pelotas Avança O visitante Agora tem o critério Do empate a seu favor O Campinense Ficou no empate Também de 0 a 0 Com o Atlético Mineiro O Galo passou Mas está preocupante A situação do Galo Porque o futebol Apresentado pela equipe Do Duda Mel Não tem agradado Aos torcedores Toledo 0 Náutico 2 O Náutico avança Na competição O Vasco também avançou Esteve perdendo Para o Autos Do Piauí Por 1 a 0 Mas conseguiu empate O Hernan Cano O Cano está marcando Seus golzinhos 1 a 1 O Vasco está classificado A equipe do Águia Negra Bateu Sampaio Corrêa Por 2 a 1 O Águia Negra avança E uma surpresa O Sampaio Corrêa Era o favorito O Galvez Perdeu para o Vila Nova 1 a 0 Vila Nova avança Está classificado A equipe do Manaus Jogando com garotos Depois do rebaixamento Vamos ver como é que vai ser O desenho rolado Desta partida O Lagarto recebe Quarta-feira que vem A equipe do Volta Redonda Às 15 horas e 30 minutos Quarta-feira que vem Também teremos Boa Vista E Chapecoense E Motoclube E Fluminense Para completar Essa primeira rodada Da Copa do Brasil A Copa do Brasil Que vem trazendo A oportunidade De grandes clubes Enfrentarem clubes menores Clubes de terceira Quarta divisão Aproveitarem o cenário O artilheiro O Álvaro André Do Santo André Com dois gols Assim Iniciando A competição Ainda está distante Para sabermos A respeito de artilharia Vamos falar também De Copa Libertadores Ontem tivemos jogos Da fase mata-mata E Corinthians mais uma vez Ficou pelo meio do caminho Tropeçou no Guarani Do Paraguai E já está rolando Um meme aí na internet Porque No surteio Da Libertadores Quando o River Plate O São Paulo Caiu no grupo do River Plate As câmeras flagraram O presidente do Corinthians Dando aquela risada Sarcástica E o Corinthians Na pré-Libertadores Pegou o Guarani Do Paraguai Em 2011 2015 Foi assim O Guarani bateu lá E bateu cá Ontem Não conseguiu vencer O Guarani Mas o Guarani Classificou Porque perdeu Por 2x1 Havia vencido Por 1x0 O Corinthians Chegou a abrir 2x0 Mesmo com o jogador A menos Pedrinho acabou expulso Mas aí Um gol de falta Do Guarani Contando com a falha Uma mão um pouco Mole do Cássio E o Corinthians Deu adeus Em plena arena Olha que são Várias eliminações Já na arena Ontem tivemos Serro Portênio 1 Universitário 0 Tivemos também O Tucumã Vencendo O Deistrong Por 2x0 E nas penalidades 6x5 O Tucumã Vai pegar aí Me parece Que o Internacional O Corinthians Venceu Mas não se classificou 2x1 Sobre o Guarani No agregado Ficou 2x2 O Guarani Se classificou Que marcou um gol Fora de casa Tinha vencido Por 1x0 Em casa Hoje Mais um jogo Fechando essa fase De mata-mata O Esporte Cristal Batendo a equipe Vence Enfrentando Perdão A equipe do Barcelona Hoje Às 21h30 A fase de grupos É a rodada 1 De 6 Nós temos ainda O time confirmado Esse confronto Que vai ter hoje Que enfrenta o Libertar Temos outra confirmar Que enfrenta a Universidade Católica Mas já temos Alguns confrontos Definidos Para essa outra fase O Defensa e Justiça Vai enfrentar A equipe do Santos Aí Defensa e Justiça E Santos Já é pela fase De grupos O Atlético Paranaense O primeiro confronto Será contra o Penharol O América de Cali O primeiro confronto Será contra o Grêmio Depois também teremos Caracas e Boca Júnior O Tigres Enfrenta o Palmeiras Primeiro jogo do Palmeiras Portanto Dia 4 de Março Enfrentando o Tigre Teremos também O Flamengo Estreando na competição No dia 4 Enfrentando o Júnior Barranquilhas Da Colômbia Exatamente O time que tem O Borra agora Ex-Palmeiras E teremos o São Paulo Estreando no dia 5 de Março Enfrentando Escuela Municipal Binacional Então os confrontos Que a gente achava Que ia ter Corinthians e Palmeiras Na primeira fase Já não vai ter O Corinthians deu adeus O Palmeiras não terá A presença do Corinthians No seu grupo O Internacional Que avançou Vencendo o LDU Por 2 a 0 No Beira Rio Na terça-feira Poderá entrar No grupo do Grêmio Mas antes Ainda tem um mata-mata Para enfrentar E depois Poderá cair No grupo do Grêmio E a Copa Libertadores Da América Claro O destaque principal Para as equipes brasileiras Vamos aguardar Para ver E o destaque negativo É que o Corinthians É o primeiro brasileiro A cair duas vezes Na pré-Libertadores Olha só que coisa O Timão É o primeiro brasileiro A cair duas vezes Nesta fase pré-Libertadores Com a vitória Por 2 a 1 Sobre o Guarani Do Paraguai O Corinthians Foi eliminado Da pré-Libertadores Pelo critério De gol marcado Fora de casa Nesta quarta-feira Desta forma O Timão Tornou-se O primeiro time brasileiro A cair duas vezes Na fase prévia Da Copa Libertadores E se o Guarani Não é um clube Dos mais tradicionais Da América do Sul Tampouco Era o Tolima Em 2011 Quando eliminou O Alvinegro Justamente na fase prévia Da competição continental Na ocasião O time de Ronaldo Roberto Carlos E companhia Empatou 2 a 0 No Pacaembu Antes de ser surpreendido 2 a 0 Lá na Colômbia Aquela foi a primeira queda De um brasileiro Neste estágio Do torneio E desde então Nenhum clube caiu Mais de uma vez Antes da fase de grupos O próprio Corinthians Voltou a pré-Libertadores Em 2015 Quando despachou Com tranquilidade O Once Caldas Com goleada 4 a 0 Na arena E o empate Por 1 a 0 Na Colômbia Nas oitavas Daquele ano Porém Caíra justamente Diante deste Guarani Do Paraguai O Corinthians Aliás É o time Que mais vezes Participou Desta fase Da competição Foram 3 Ao lado dos rivais Palmeiras E São Paulo E se o time Ao viver Sobreviveu Aos 7 testes O Tricolor É um dos 3 brasileiros E já terem caído Neste estágio Prévio O ano passado Diante do Talheres A derrota Por 2 a 0 Na Argentina E o empate Por 0 a 0 Em casa Encerraram A precoce participação E o sonho Do tetra continental Do Morumbi Um ano antes A terceira e última Eliminação brasileira Antes da fase de grupos A Chapecoense Encarou o tradicional Nacional E não resistiu Duas derrotas Por 1 a 0 Classificação Uruguaia Os times brasileiros Já disputaram A pré-libertadores Cruzeiro Grêmio Botafogo Atleta Paranaense Internacional Incluindo a deste ano Jogaram duas vezes Enquanto Goiás Santos Paraná Flamengo Chapecoense Vasco da Gama E Atlético Mineiro Estiveram uma vez Nessa fase Nenhum time do país Que participou Deste estágio Chegou a final Da competição Os que foram mais longe São o Santos Em 2007 E o São Paulo Em 2016 Que caíram Nas semifinais Para Grêmio Atlético Nacional Respectivamente Então está aí A equipe Do Corinthians Dá adeus A competição Felizmente Vai ter que se organizar Correr atrás Do prejuízo Porque já tem Um clássico No final de semana O Corinthians já tem Um clássico No final de semana E se perder de novo Complica Galera está zoando aí Eliminações Recentes Do Corinthians 2015 Na Arena 2016 Também na Arena 2018 E agora 2019 O Guarani do Paraguai Entra para a história Eliminando o Corinthians Duas vezes aí Os memes Ficam por conta Da galera Da internet Que gosta De fazer A zoada E a gente vai Com certeza Destacando Toda essa competição Os clubes brasileiros Entram forte São candidatos Porque tecnicamente Financeiramente São superiores Aos clubes Do continente Mas o futebol É dentro de campo Futebol é dentro de campo E a gente sabe Que não tem Corpo mole Principalmente Na Copa Libertadores da América Olha A reunião Entre dirigentes Da Comebol Confederação Sul-Americana De futebol E da UEFA União Europeia de Futebol Realizada ontem Na Suíça Discutiu Não só O retorno Da Copa Intercontinental Aquele jogo Do final Que era chamado De Mundial Pronto entre os campeões Da Libertadores E da Liga dos Campeões Um dos vencedores Da Copa Sul-Americana E da Liga Europa Os torneios Da segunda importância Nesses continentes Na roda de jogos E competições A serem criadas Pelas duas confederações O comitê vai ser montado Para analisar Formular Analisar fórmulas E principalmente A viabilidade financeira Para que qualquer projeto Organizado Pelas confederações Saia do papel Inicialmente Se vê como Mais fácil Uma integração De torneios Entre clubes De base E feminino Mas a depender Do patrocinadores Algumas opções Que reúnam Os maiores clubes Do mundo Já foram esboçadas Nesta quarta-feira As conversas A princípio Envolve apenas Competições De clubes E não de seleções O torneio Intercontinental Que acontecia Era um jogo só O campeão Da Libertadores Enfrentava o campeão Da Liga dos Campeões A FIFA Desde 2000 Tomou a patente Inventou aquele mundial Que o Corinthians ganhou Libertadores Gera polêmica até hoje Não reconhece o título Do Palmeiras Que já Vai conhecer Mas A quantidade de clubes Participantes Do Mundial Para as equipes Sul-americanas E europeias E as outras equipes Asiáticas E tal Segunda Terceira fase Mas A UEFA Chamando aí A voltar Com esse torneio De repente Podemos ter A volta Agora também Com o acréscimo Do campeão Da Sul-Americana E do campeão Da Copa Da UEFA Que realmente É importante Se voltar A participar Olha Felipe Cardoso Ex-Flamengo E sobrevivente Da tragédia Do Ninho do Urubu Assinou seu contrato Para serem amparados Mas Felizmente Houve a dispensa E é um problema Mais para o Flamengo Além das seis famílias Que ainda faltam Que vem cobrando Constantemente Tem essa situação Que futuramente Pode ter Mais alguns processos Então a diretoria Agiu errado Não era para dispensar Jogador nenhum Que estava envolvido Era para dar carinho Era para dar conforto Para dar aconchego Até para propiciar Os garotos Se recuperarem Alguns tiveram proposta Do Vasco Mas agora O Felipe Cardoso Assinou Seu contrato Com o Red Bull Bragantino Uma multa De 60 milhões De reais Boa sorte Para o Felipe Cardoso Botafogo apresentou O seu novo treinador Paulo Altuori Campeão brasileiro Com o Botafogo Em 95 Havia dito Alguns anos atrás Que não mais Trabalharia de técnico No Brasil Mas aceitou O desafio De treinar O Botafogo O Paulo Altuori Boa sorte Para ele O Botafogo Precisa realmente Voltar Voltar A crescer Olha Os números Do Rogério Senni São impressionantes Temos aqui Uma lista Com 63 clubes Que sofreram Gols Do mito Rogério Senni No topo Está o Palmeiras Que ao lado Do Cruzeiro Foram os clubes Que mais buscaram Bola no fundo Das redes E o maior Goleiro Artilheiro Da história Do futebol Rogério Marcou 7 gols No Palmeiras E 7 no Cruzeiro Foram 25 De falta E 5 de pênalti Foram 5 De Dois No No Palmeiras 1 de falta 5 de pênalti No Cruzeiro E 1 com bola rolando 6 gols Foram marcados No Figueirense E no Grêmio 2 de falta 4 de pênalti No Figueirense 1 de falta E 5 de pênalti No Grêmio 5 gols Foram marcados No Santos 3 de falta E 2 de pênalti 5 gols Também no Vasco 3 de falta E 2 de pênalti Rogério Marcou 4 gols Contra Bahia Fluminense Paraná E Ponte Preta Contra Bahia Foram 2 de falta 2 de pênalti Contra o Fluminense Também Contra o Paraná Foram 3 de falta E 1 de pênalti Contra a Ponte Preta Foi 1 de falta E 3 de pênalti Rogério Também marcou 3 gols Contra Atlético Mineiro Corinthians Flamengo Guarani De São Paulo Mojimirim Portuguesa Esporte Rogério Marcou 2 gols Contra Atlético Paranaense Botafogo Curitiba Internacional Inter de Limeira Ituano Linense Náutico Paulista De São Paulo Portuguesa Santista Rio Branco De São Paulo Santa Cruz De Pernambuco E Tigres Do México E Rogério Marcou 1 gol Apenas Contra o América De São Paulo Alianza Lima O Al-Itirad Do Oriente Médio O Atlético Goianiense O Bolívar Da Bolívia O Brasiliense O Caracas Da Venezuela Ceará Chivas Do México CRB De Alagoas Deportivo Táxera Da Venezuela Goiás Os Juventus De São Paulo Marília De São Paulo Noroeste De São Paulo Onça e Calda Da Colômbia Paysandu Red Bull Brasil De São Paulo Rio Claro De São Paulo River Plate Da Argentina São Lourenço Da Argentina Santo André De São Paulo São Bento De São Paulo São José De São Paulo The Strong Da Bolívia Vitória Da Bahia União São João De São Paulo Universidade Do Chile Huracan Da Rússia O Uralã Da Rússia O 15 De Piracicaba De São Paulo Santos Santos E Flamengo E o São Paulo Foram os clubes Que eles marcaram Que ele marcou Apenas Um gol Daí A ficha técnica Do Rogério Senni Realmente É impressionante Tá bom Olha o Daniel Alves Teve o seu carro Roubado Segundo a Secretaria De Segurança Pública Do Estado De São Paulo O Daniel Alves Teve sua Mercedes Bens Roubada O jogador Havia deixado o veículo Com o manobrista No estacionamento E o suspeito Rendeu o funcionário E fugiu Com a BMW Do Daniel Alves Nada contra Certamente tem um bom seguro Para cobrir Bom dia A Wellington Rodrigues Estamos já quase No finalzinho do programa Criciúma levou chapéu E desfez acordo Com o GUM Zagueiro GUM Reis Fluminense Foi rebaixado ano passado Com a Chape Acertou Tá indo Para o CRB De Alagoas Com a classificação Da seleção olímpica Para as Olimpíadas De Tóquio 2020 A CBF vai premiar Cada jogador convocado Que participou Da conquista Com 200 mil reais Dinheiro de pinga CBF tem dinheiro demais O zagueiro Tiago Heleno Renovou seu contrato Com o Atlético Paranaense O general Estendeu seu vínculo Com o clube Até dezembro 2022 O Atlético Que domingo Enfrenta o Flamengo Pela Supercopa do Brasil Campeão da Copa do Brasil Enfrentando o campeão brasileiro Às 11 horas Hora de Brasília Esse jogo vai ser Televisionado O meio Jonathan Gomes De 30 anos Reforçará o esporte Durante a temporada 2020 O esporte Que ontem foi eliminado Perdeu Para o Brusque De Santa Catarina Exatamente O esporte Está fora Da Copa do Brasil Vamos aguardar Para ver aí O desfecho Dessa desclassificação Do esporte Olha O lateral Rafinha Processou o jornal O Globo Exatamente O Rafinha Processou o jornal O Globo Que noticiou Que ele tinha agido Como Comissão dupla Trato do goleiro Rafael Com o Cruzeiro Para fazer uma proposta Sexta-feira Amanhã Portanto Há uma audiência Entre o goleiro E o clube Celeste Na justiça do trabalho E a tendência É que a rescisão Seja confirmada O jogador Pode estar mudando De time Lá em BH Negociações Da TV Globo Com o Red Bull Bragantina E Curitiba Pelos direitos De transmissão Do Brasileirão Estão travadas No momento A Globo Não tem 108 jogos Do Brasileirão No pay per view Contando com o Atlético Ou seja 32% das equipes Do Campeonato Brasileiro Não vão ter Os seus jogos Transmitidos pela Globo A Globo Está perdendo o poder O esporte interativo Já bocanhou a par No ano passado Jogos do Santos Jogos do Palmeiras Do Atlético Paranaense Do Bahia Enfim Agora Outros times Também podem assinar Com o Atlético Paranaense Era melhor Que todos pudessem Assinar com quem quisesse E os jogos Pudessem ser mostrados Por todas as TVs Que aí a gente Ia poder realmente Escolher o jogo E os horários Porque esse horário De 9h40 da noite É a Globo Que criou por causa da novela E é horrível Para os jogadores E é horrível também Para os torcedores Que precisam ir ao estádio Que querem ir ao estádio Torcedor para ir Num jogo desse Vai chegar em casa De madrugada Vamos ver o que vai acontecer Nesse embrólio Contrato de Marcelo Moreno Com o Cruzeiro Salário de 200 mil No primeiro ano Metade paga Pela Supermercado BH Subindo para a Série A O salário sobe Para 400 mil Todo pago pelo Cruzeiro Marcelo Moreno Está aí De volta para o Cruzeiro Para a disputa Da Série B Exatamente E a Justiça Deu um prazo De 48 horas Para que o Botafogo Pague 1 milhão de reais Para Cristiano Fonseca Ex-preparador De goleiros do clube A decisão Não cabe mais recurso Botafogo envolvido Em problemas Na Justiça Sempre com dificuldades Financeiras Para fechar Vamos trazer números Da Libertadores As equipes Que mais tem jogos Na Libertadores Desde 1960 Até hoje A campeã É o Almeida do Paraguai O Estrela Almeida Do Paraguai 113 jogos O Aquino Do Paraguai 103 96 jogos Para o Vitória Sória Da Bolívia É O De Vila Da Colômbia Tem 94 Na realidade Não são As equipes São os jogadores Os jogadores O Ortiz Da Colômbia Tem 92 Jogos É O Pedro Rocha Do Uruguai 89 O Spence Do Equador 88 O Borra Não esse aí 87 Da Bolívia O Escobar Ele é do Equador O Órion Da Argentina Tem 84 O D'Alessandro Ainda em atividade Do Internacional Tem 84 O Bataglia Do Paraguai Tem 84 E o Sarabia Também Com 84 Os clubes brasileiros Com mais vitórias Na Libertadores Desde 1960 Até hoje O recordista É o Grêmio 193 Jogos 193 Jogos Portanto Do Grêmio 98 Do Palmeiras 98 Não Confusão aqui O Grêmio Tem 101 Vitórias Vitórias Em 193 Jogos Agora sim O Grêmio 101 Vitórias Em 193 Jogos O Palmeiras 98 Vitórias Em 184 Jogos O Cruzeiro 95 Vitórias Em 183 São Paulo São Paulo 90 Vitórias Em 183 Jogos O Santos 71 Vitórias Em 130 Jogos O Flamengo 67 Vitórias Em 128 Jogos O Corinthians 63 Vitórias Em 121 Jogos O Internacional 60 Vitórias Em 122 Jogos O Atlético Mineiro 40 Vitórias Em 91 Jogos E o Vasco Da Gama 30 Vitórias Em 74 Jogos Clubes Brasileiros Com mais Vitórias Em casa Na Libertadores Desde 1960 O Grêmio Venceu 69 Vezes Em casa O São Paulo 68 O Palmeiras 62 O Cruzeiro 61 O Santos 46 O Corinthians Venceu 44 Vezes O Flamengo Também 44 Como Internacional O Atlético Mineiro Venceu 28 Vezes Em casa O Vasco 20 Atlético Paranaense 18 Botafogo 16 Fluminense 15 Itaí Da Copa Libertadores Da América Para concluir O nosso programa De hoje Bola na Rede Chegando ao seu final Muito bem 8 horas 3 minutos Não há tempo Para mais nada Agradecendo ao pai Pelo privilégio da vida Bom dia Obrigado a você Pelo carinho da audiência Às 11h30 Chega ele Pedro Paulo O PP Apresentando o programa Bola na Rede Se inscreva Tchau Tchau Tchau